Alô galera, aquele abraço, terminaram os jogos da terça-feira pela Copa Libertadores da América, algumas definições de alguns clubes classificados já nas primeiras posições das suas chaves e outros nas segundas colocações. Falar a partir de agora e projetar claro onde o Inter pode chegar na classificação geral, o Inter está aqui no momento, o Inter é hoje, hoje nesse momento o pior primeiro colocado, é o oitavo colocado com apenas nove pontos na tabela. Mas o Inter vencendo essa quarta-feira, o Always Ready da Bolívia no Berahil, onde o Inter pode chegar? A partir de agora aqui no plantão do Paulinho, então roda a vinheta. O Galo Mineiro fechou a fase classificatória na primeira colocação geral, venceu o Laguaira nessa terça-feira em BH por 4 a 0 o time venezuelano e chegou a 16 pontos, ninguém mais pode alcançar a equipe do Atlético Mineiro. Já estão classificados para a próxima etapa, para as oitavas de final, como primeiro colocados dos seus grupos. O Racing da Argentina, 14 pontos no geral. O Palmeiras, que ainda joga na rodada, com 12 pontos. O Argentino Júniors, que também joga na rodada, 12 pontos. O Flamengo, não é primeiro colocado ainda, pessoal. Pode perder a posição para o velho Sárcio. Já está classificado em primeiro lugar o Fluminense, que venceu nessa terça-feira em Buenos Aires o River Plate por 3 a 1. O Fluminense tem 11 pontos. Então, Atlético Mineiro, melhor campanha no geral. Mais, Racing da Argentina. O Palmeiras, o Argentino Júniors e o Fluminense, estas cinco equipes garantidas já no sorteio no pote 1. Vão ser mandantes, portanto, do segundo jogo de volta, jogo de volta das oitavas de final, portanto, primeiros colocados dos seus grupos. Em definição ainda, para Flamengo e velho Sárcio, nesse grupo, para Barcelona de Guayaquil e também Santos ou então o Boca Júniors, certo? O Boca tem sete pontos, o Barcelona tem dez, pode ser ultrapassado pelo Boca Júniors e também em definição no grupo do Inter. O Inter contra o Tátila e também o Olímpia do Paraguai e o próprio All-Israeli. Lembrando que o Inter só não vai ser líder do grupo se não vencer a partida. Se vencer o jogo por 1x0, não poderá ser ultrapassado pelo Tátila, porque o Tátila vai ter que vencer. Se o Inter vencer por 1x0, vai ter que vencer o Tátila, o Olímpia do Paraguai lá por 7x0. Então, o Inter Internacional provavelmente vai ser o campeão, o vencedor da sua chave. Então, essas são algumas definições. O que já está certo na vida do Inter? O Inter confirmando nesta quarta-feira contra os bolivianos a primeira posição na sua chave, já está certo que o Inter poderá enfrentar na próxima fase da competição São Paulo, Serro Portenho, River Plate da Argentina ou Defensa e Justiça da Argentina. Esses quatro clubes aqui já estão garantidos no pote 2 do sorteio. Já estão no pote 1, com certeza, Galo, Racing, Palmeiras, Argentino Júlios e Fluminense. Já estão com certeza no pote 2 que podem enfrentar o Inter. São Paulo, Serro Portenho, River Plate e Defensa e Justiça. Claro, partindo do princípio que o Inter vai vencer o All-Is Red nesta quarta-feira e garantir o primeiro lugar do seu grupo. Bom, essa é a questão importante, certo? Deixa eu falar o seguinte, o Inter tem 9 pontos. Onde, Paulinho, onde o Inter pode chegar na classificação geral da competição? Vamos por partes. Se o Inter vencer a partida amanhã, nesta quarta-feira, estou gravando na terça aqui o vídeo, na terça-feira à noite, após rodada, pessoal, se o Inter vencer nesta quarta-feira o All-Is Red, de 9 ele vai para 12 pontos. Digamos que ele vença por 1 a 0. Como tem saldo 7, se vencer por 1 a 0, vai para saldo 8. Com 12 pontos e saldo 8, sobe, 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 ultrapassa todo mundo aqui, ó. Ultrapassa Barcelona, Fluminense, Flamengo, Argentino Júlios e Palmeiras. Sobe e vem para a terceira posição com 12 pontos e saldo 8, ó. Palmeiras tem saldo 7, saldo 8, certo? Bom, a Paulinho, então o Inter vai ser a terceira colocada? Não, você vai precisar de várias combinações para ser terceiro. Acho que o Inter poderá ser quinto, quinto ou sexto colocado, vou explicar por quê. Para o Inter, ó, o Inter subiu, né, subiu, 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 está aqui no lugar do Palmeiras, certo? Mentaliza aí comigo. Está no lugar do Palmeiras. Para o Inter ficar ao final da fase de grupos na frente do Palmeiras, Palmeiras que joga em casa em São Paulo contra a Universidade do Peru, Palmeiras tem que perder o jogo. Se o Palmeiras empatar o jogo, já ultrapassa o Inter, por quê? O Inter vai ter 12, se o Palmeiras empatar, vai a 13, certo? Bom, aí o Inter já é quarto colocado, no geral. Para o Inter ficar à frente do Argentino Júlios, o que vai acontecer? O Argentino Júlios tem 12. O Argentino Júlios enfrenta o Nacional em Montevideo, no Uruguai. O Argentino Júlios tem que perder a partida. Se der empate, o Argentino já ultrapassa o Inter. O Inter vai ter 12. O Argentino tem 12, se empatar, vai a 13. Aí o Inter já cai para o quinto lugar. Para ficar na frente do Flamengo, o Flamengo tem 11 pontos. O Flamengo não pode vencer em casa, no Maracanã, o Velho e Sárcio. Entenderam? Se der empate ou o Velho e Sárcio, o Inter permanece na frente do Flamengo. Se o Flamengo vencer, ultrapassa o Inter. Fluminense, isso já é certo. O Fluminense já encerrou sua participação, seis jogos. Se o Inter ganhar do Olus Red, já vai ficar na frente do Fluminense, porque vai ter 12 pontos. Para ficar na frente do Barcelona, o Barcelona tem 10 pontos. Pega o Santos em Guayaquil. Se o Barcelona vencer o Santos, ultrapassa o Inter. De 10 vai a 13. Então essa é a matemática do Inter. Então é certo que o Internacional, vencendo o Olus Red, vai terminar na classificação geral da terceira até a sétima posição. Vai ser terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo colocado. Eu acho que o Inter vai brigar pela quinta ou pela sexta posição. Por quê? O Palmeiras, para mim, vai derrotar... Vai no mínimo empatar, não precisa nem ganhar o jogo. Vai no mínimo empatar em casa com o Universitário do Peru. E eu acho que o Argentina e o Július não perde para o Nacional em Montevideo. Certo? Se os dois empatarem aqui, o Palmeiras e o Argentina e o Július empatarem, já fica na frente do Inter. O Inter poderá ficar na frente do Flamengo. Eu não sei se o Flamengo vai derrotar o Velho e Sárcio. E não acredito que o Barcelona vai derrotar o Santos. Então, em tese, na minha opinião, informação, de terceiro a sétimo, opinião agora do Paulinho. Acho que o Inter vai ficar em quinto ou em sexto lugar. Ou na frente do Flamengo ou atrás do Flamengo. O Flamengo e o Inter vai ficar por aqui. Ou na quinta ou na sexta posição. Mas se der tudo certo na rodada, pode até fechar em terceiro lugar no geral. Certo? Então, confirmando. Atlético Mineiro, líder na classificação geral. Primeiro colocado. O Galo vai jogar sempre em casa. Contra qualquer adversário aqui. Na próxima fase, oitava de final, obviamente, segundo jogo em BH contra qualquer um dos oito. Quartas de final. Não importa o adversário. Vai jogar em casa a segunda partida. Semifinais. Vai jogar em casa também a segunda partida. E, obviamente, que a final é jogo único no estádio centenário em Montevideo. Lá no Uruguai. Perfeito? Então, questões do Internacional. Confirmando. Se o Inter fizer o tema de casa, venceu o Aloysio Redi, vai ser primeiro colocado o grupo. Vai enfrentar um dos oito segundos colocados aqui. Segundos colocados. Com certeza, já são segundos colocados. São Paulo, Serro Porteio, River Plate e também a Defensa e Justiça da Argentina. Hoje estariam na segunda posição dos seus grupos. Vélez Sárcio, Tátira, Boca Juniors e também a Católica lá do Chile. Então, essa é a projeção para o Internacional. Te inscreve no meu canal. Dá um joinha. Dá um like para o Paulinho para você jogar para cima cada vez mais aqui no meu canal e também os vídeos do meu canal. Ah, te inscreveu? Já se inscreveu no canal? Deixe um comentário aqui embaixo do vídeo aí que você está achando do Internacional da Libertadores da América e faça uma projeção quem você quer enfrentar, você é torcedor do Inter e quem você quer enfrentar na próxima etapa da Copa Libertadores da América. Tá certo? Isso aí. Fui. Um abraço, pessoal.